Bora torcida ao Virrubra! Amanhã tem clássico e o Náutico vem como favorito, o Náutico vem mordendo, duas vitórias já, o time aí se encaixando, atacante falando que quer voltar a brilhar com a camisa do Náutico, jogadores aí regularizados e pronto para estrear, jogadores que estão machucados, departamento médico pede que espere mais um pouco, o time vem engrenando, o Carpina lá concorrendo a gol mais bonito, o Lucas PR mostrando que vai fechar o gol nesse clássico e é o primeiro de muitos que vai acontecer no ano de 2022, já que o esporte náutico está disputando várias competições, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e a Série B de 2022, então a gente vai ter vários jogos, vários jogos, o Náutico aí vem no acrescente que nos jogos contra o esporte, ganhou o título de 2021 em cima dos rubro-negros, então está tudo aí no favorecendo, manteve o elenco, o elenco 60%, o mesmo elenco que terminou a temporada passada, com reforço, reforço aí na zaga com um grande goleiro que mostrou aí nos dois primeiros jogos que sabe pegar e pegar bem, várias defesas importantes, defesa na queima-roupa, em apenas duas partidas e no decorrer do campeonato, com certeza ele vai crescendo na posição, o jogador aí que não queriam tomar a vacina ou não queria ou não tinha tomado, aí a gente não sabe, aí é consciência de cada um, o João Paulo já está se preparando aí e vai tomar a segunda dose para voltar a jogar, agora tem aquele tempinho da primeira para a segunda dose que parece que o atleta fica desfalcando o time, mas é como o Hélio diz, mete a lenha em quem não se vacinou correndo um risco, um risco necessário, a ciência está aí no mundo todo provando que a vacina está salvando vidas então, da consciência de cada um, não vou polemizar e nem vou politicar esse gesto da vacina essa decisão de cada um, então todo mundo sabe o que é melhor na vida alguns esperam um pouco mais, outros já tomam de imediato, eu mesmo já tomei a terceira dose e estou esperando a quarta, é chegando e a gente tomando, né? Então, Hélio dos Anjos aí preparando o time, né? Aguardando aí definições de quem está com problema, quem está lesionado, quem está num departamento médico quem não tomou a vacina e vai tomar agora, né? Um clássico agora também, a federação decidiu colocar só o time da casa a torcida do time da casa para assistir o evento, né? Mostrando aí que um evento contra o Campinense aí, a ruaça que houve aí na banda dos aflitos, né? Confronto de torcida, coisa de menino buchudo, né? Mas, mais uma vez, isso é da consciência de cada um o atacante Robinho querendo jogar o clássico, querendo voltar a brilhar, né? Como brilhou no início da carreira pelo próprio Náutico o Richard Franco e o Elton são regularizados fica à disposição do time contra o Sport, né? E o volante, com certeza, Hélio dos Anjos vai olhar com carinho porque é uma base muito forte que o Náutico tem e ele vem mesclando aí mas, para o clássico, eu acredito que ele vai contar com a experiência, né? Ele não vai querer perder o primeiro clássico e colocando o Náutico aí como favorito, né? Principalmente isso, o primeiro clássico de muito nessa temporada ele não vai querer perder e vai jogar com o que ele tem de melhor, né? Já o Giancarlos, não. Acredito que ele deve esperar que ele não pode perder esse atleta para o restante do campeonato o restante da temporada, né? Contusão de panturrilha, uma contusão chata demora a cicatrizar, né? Tem jogadores aí que passam meses e meses mas, Hélio sabe o que está fazendo É isso, goleira, torcida Alvir Rubra curta, compartilha, se inscreve o canal está crescendo Tamo junto, até segunda-feira com o resultado do Esporte e Náutico Um abraço a todos E aí E aí